Fala meus amigos, tudo bem? Felipe da empresa Kirsch Motorhomes, vou filmar pra vocês hoje nada mais nada menos que um clássico no meio dos motorhomes uma Kombi Safari fabricada pela Karmanguia, isso mesmo ano passado fiz um vídeo, acho que o vídeo que eu tenho mais visualizações foi uma Safari esperamos que essa daqui seja tão vista quanto a outra que eu coloquei pra venda no ano passado que também já foi vendida, então trata-se de uma Safari ano 1980 uma Safari que está em excelente estado de conservação, vocês podem ver pela filmagem que a pintura está intacta, ela não tem detalhe nenhum pra fazer na pintura tem freio a disco na dianteira, então ela tem uma segurança muito boa pra quem precisar usar o freio, tem os pneus praticamente novos, os quatro os traseiros na verdade são um perfil mais largo pra te dar mais estabilidade na hora de conduzir o veículo né, então aqui olhando o outro pneu pra vocês verem que ele realmente ele está bem novo, vou abrir a cabine pra vocês, um detalhe interessante normalmente as Comis Safari que não tem direção hidráulica, elétrica, ela é bem pesada então essa aqui é elétrica, super macia, muito fácil de dirigir, não precisa perder tempo manobrando, fazendo força, então aqui vocês estão vendo a cabine, tem câmara de ré vamos passar pra parte de dentro, até vou mostrar uma curiosidade aqui atrás, vamos ver qual é o número dessa Safari aqui, é o número 227, então é uma Safari 80, 227 e vamos lá pra mais coisas boas dela ela acomoda 5 pessoas, documentada pra 5 pessoas, tem a escadinha na porta aqui, uma facilidade muito bacana então é cheio dos opcionais, tem conversor, tem inversor e por dentro é a clarinha pessoal então aqui essa sala bem ampla, que acomoda 2 pessoas, ou seja um casal, pode dormir até 3 mas o detalhe que vocês vão ver nas fotos na verdade, é que nesses grampinhos aqui que aparece aqui ó vai tipo uma beliche, uma dinete, como eu preferi chamar, então aí nesse canto pra esse dá mais uma cama então aqui dormem 3 pessoas, mais em cima da cabine, na cama de casal aqui, então dá 5 pessoas então é uma Safari bem bacana, com bastante opcionais, logo aqui em cima, vou tentar girar a câmera aqui ó tem um climatizador, uma coisa bem importante, a iluminação toda dela já tá em LED então carro que tá pronto, não preciso investir praticamente nada tem o vaso de detrito com tanque, com aproximadamente 60 litros vou ligar aqui ó, a luz do banheiro, pra ficar mais claro, obviamente então tem um aquecedor de passagem já automático como eu falei, vou repetir, é uma Safari muito inteira, com bastante opcional já colocado bastante mobília investida vamos pra parte da cozinha aqui, vocês estão vendo então um fogão cooktop, duas bocas, um micro-ondas mais a pia que tem a capinha pra proteger e o armário aqui então deu pra ter uma noção, uma Safari 80 tá disponível em nossa loja pra visitação uma Safari muito inteira, bem conservada com bastante opcionais interessantes é só pegar e andar entra no nosso site kirchmotorhomes.com.br pra conferir mais fotos, principalmente com a cama em cima da mesa montada inscreva-se aí no nosso canal dá like no vídeo compartilhe com seus amigos e familiares tem interesse em uma Safari e adoradores siga a gente no Instagram arroba kirchmotorhomes se quiser me seguir também no Instagram arroba felipe kirch e a gente aguarda seu contato estamos em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e mais informações abaixo do vídeo no descritivo e até o próximo vídeo pessoal um grande abraço e até mais